Em este lugar, em este lugar, eu estou a descansar Sua vida é o sentimento, ao amém, ao nosso lugar Agora sim, dica-me com o pé, creio em ti Tenho em ti, Jesus, me encontrarás em ti Tenho em ti, Jesus, me encontrarás em ti Tenho em ti, em ti Recibe toda a gloria, recibe toda a honra Precioso Hijo de Deus Recibe toda a gloria, recibe toda a honra Precioso Hijo de Deus Quero levantar as mãos 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 Em este lugar, em este lugar, em tu presencia Has descender tu poder Has descender tu poder Quero levantar as mãos Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 E o Senhor E o Senhor O Senhor E o Senhor Ele se merece Amém Toda a glória é para Ele Amém Repite comigo, forte Todos Diga, Deus manda um avivamento a esta cidade e a meu país Uma vez mais, Deus manda um avivamento a este lugar Agora sim, levanta a tua voz e comece a orar Padre, Padre envia um avivamento a nós, Senhor Um avivamento que comece com nós, de uma forma personal, Senhor Um avivamento que se traslade a nossas famílias, Senhor Um avivamento, Senhor, que chegue a cada congregação, a cada ministerio, a cada hijo teu, Senhor Manda um avivamento, Senhor Aviva tua obra em meio de estes tempos, Senhor Levanta tua obra agora E faz milagros, maravilhas, prodigios e grandes coisas Que só você pode fazer e que ninguém mais pode fazer Agora repite comigo Amigo